Agora, do balanço dessas eleições, dos resultados. A leitura que faça é que há uma insatisfação brutal da população brasileira em relação ao mundo da política. Os partidos estão desgastados, não só eles, sindicatos estão desgastados, entidades estão desgastadas. Há um movimento nas ruas e nas redes sociais que revela uma enorme decepção com as instituições estabelecidas. Então, o que se exige é uma mudança, mudança da cultura política, mudança dos métodos, mudança desse sistema de governança que é promiscuo. O retrato das urnas nos mostra exatamente isso. A questão do Rio, principalmente, de votos brancos, nulos, é um índice muito alto, né, senador? A quantidade de votos brancos e nulos, somando-se às abstenções, nos revela esse quadro que repulsa a atividade pública atual no país. Isso exige responsabilidade e mudança. A palavra da hora é mudança, mas a mudança que se exige não é apenas de um partido por outro, de uma pessoa por outra, é a mudança da cultura política, dos métodos adotados desse sistema vigente. PT, senador, encolheu, né? O PT é a vítima principal do descalabro administrativo que se somou à corrupção no país. Ele é a fotografia da decepção popular. As promessas foram impossíveis, elas não se cumpriram e a decepção é total, sem precedentes. Jamais se viu um partido ser dizimado nas urnas como foi o PT, em razão da decepção popular. Senador, amanhã começa a tramitação aqui no Senado da PEC dos Gastos, né? Como é que o senhor acha que vai ser o trabalho dos senadores? Olha, essa PEC dos gastos apresenta exageros de um lado e do outro. O lado do governo que promete a solução para os problemas do país com uma proposta que não soluciona, que não resolve nem mesmo a questão do ajuste fiscal. E do outro lado, o exagero é de denominar esta PEC de verdadeiro demônio capaz de acabar com a saúde e a educação no país. Ora, é impossível repassar menos recursos para a saúde e para a educação do que tem sido repassado ultimamente. Apenas 4% da receita. Então é hora de um pouco de sinceridade. Essa PEC não vai tirar recursos da educação e da saúde, não vai congelar os recursos da educação e da saúde. Mas de outro lado também, ela não é a solução para os problemas do país. Obrigada. Obrigada.